O absolutismo, entre aspas, democrático, na defesa do presidente Dilma, nós tivemos uma aula do absolutismo, que esse filme aqui até mostra muito bem, Roberto Rossellini, O Absolutismo, Ascensão de Luiz XIV, famoso Rei Sol. Bom, então, a defesa partiu do princípio que o povo elegeu Dilma para a presidência e que ela pode fazer tudo exceto maldade, vamos dizer assim, que contraria explicitamente a Constituição Federal, aquilo que ela enquadrar, talvez, como os piores crimes, que parece ser que a própria Constituição esqueceu de botar um parágrafo dela, um artigo, que a irresponsabilidade, a incompetência planejada, a submissão a cartéis, a corporações e coisas semelhantes e talvez até outras espécies de crime organizado, deveriam ser vistas como crime capital, ser passível e perda de mandato sumário, independente da vontade do Congresso. Essas questões são típicas do Poder Judiciário, que é quem pode, pela qualificação, pela experiência, se manifestar e dizer com autoridade o que deve ser feito, devem ser feitos. A utopia da, vamos dizer assim, da esquerda brasileira é bem mostrada nesse filme aqui. Hélio, um filme de Hélio Petri, né? A classe operária vai ao paraíso. Esse filme aqui até parece uma descrição do que que aconteceu no Brasil. Agora, há muitas coisas a serem pensadas. O tema é o absolutismo democrático, né? Então, falei desse filme, que eu recomendo a todos verem nessa situação em que o aparelhamento do Estado e outras coisas mandam no Brasil, fazendo com que a gente tenha uma crise no momento em que ela não deveria existir. Aliás, nenhuma crise deve existir, mas as vezes são inevitáveis. O problema é o ser humano, né? Esse filme de Feline, aliás, os filmes de Feline são antológicos, praticamente. Esse aqui atrapassa, mostra que o caráter do ser humano engana a mente, induz muita gente a enganar, vamos dizer assim, como maneira de ser e de viver. Então, nós não somos iguais. Há uma diferença muito grande. Cada cidadão, cada ser humano é produto de uma série de coisas. Nós falávamos de Feline. Feline, entre outras coisas, foi um especialista em loucuras. Os filmes dele mostram de forma caricata ou realista, histórias desde os tempos de Roma Antiga até as mais recentes, antes de ele morrer. O que é o ser humano, principalmente quando é rico, quando atinge um padrão de luxúria, de facilidades? O que é loucura, né? É muito, vamos dizer assim, bem ilustrado nesse filme aqui, Ludwig. É um exemplo, vamos dizer assim. Quem vai à Alemanha, pode ver lá na Bavária, esse filme, a visão aqui está complicada para enxergar homens, etc. Do que é que o absolutismo, a visão do poder, como sendo algo pessoal e intocável, pode fazer. Na América Latina, nós reagimos muitas vezes a isso. Isso aqui, esse filme fala de uma maneira fantástica nos tempos do regime militar na Argentina. O filme é um filme emocionante. O drama, será que valeu a pena tanto a morte de tantos jovens? E morreram pessoas de um lado e de outro, imagino que todos com as melhores ou piores intenções. É difícil a gente saber disso. O jovem é idealista, romântico. É por isso que o terrorismo usa e abusa dos jovens. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu gosto muito de ver esses filmes, como esse aqui, a Marseillense, né? Tem diálogos extremamente interessantes do que foi, do que era a França antes da Revolução Francesa e do que aconteceu no início. O Brasil pode mergulhar no conflito de proporções imprevisíveis. E isso é assustador, né? O pessoal que está na mira da justiça, muitos estão perdendo o controle emocional. E acreditando numa revolução para que eles, reizinhos, voltem ao poder ou continuem no poder. Felizmente, temos a Lava Jato. A Lava Jato é motivo de orgulho para todos aqueles que moram em Curitiba. Ela está mostrando, graças a ela, ela está se espraiando pelo mundo inteiro, num processo que não teve início propriamente no Brasil. A operação Mãos Limpas lá, a Itália e outras foram exemplares. E os Estados Unidos mesmo, a delação premiada, conseguiu desmontar muitas quadrilhas, muitas organizações criminosas. Então, aqui, uma nova tecnologia, vamos dizer assim, do exercício do poder judiciário. E pessoas extraordinárias que, coincidentemente, estão relativamente em sintonia e outras bastante sincronizadas. Elas estão mostrando ao povo brasileiro que a nossa Constituição Federal é ingênua, ela é incompleta, ela dá muitos direitos, mas não fala dos deveres. Nós não deveríamos votar em pessoas propriamente. Nós deveríamos, em cada eleição, dizer, votar em prioridades, antes de mais nada. Olha, nossa prioridade é essa, aquela e aquela. Nós queremos isso, isso, precisamos disso, daquilo. Entendemos que isso está errado. Olha lá, uma tentativa, gente, todo cara meio idealista fica imaginando panaceias. E não existe panaceia para a maturidade de um povo. É um erro exportar ideologias e, pior ainda, aceitar modelos importados sem uma análise da maturidade do próprio povo. O processo de democratização, entre aspas, após o último período militar, foi oportunista. Ele criou um Frankenstein que agora mostra os seus piores efeitos. Desde o começo, desde o começo, ele foi, no início até, foi um período romântico. Não esqueça, na década de 80, a quantidade imensa de reuniões que eu participei, e fugia da Coppel às vezes para poder ver, ouvir, pessoas brilhantes na época, rolando sobre, desde assuntos de energia elétrica até a questão da acessibilidade e da inclusão. Aos poucos, a gente foi vendo que tudo aquilo foi sendo esquecido. E o aparelhamento, a profissionalização dos políticos, a lógica do companheiro, as irmandades, fraternidades, sei lá o que mais, foram viabilizando a entronização de pessoas em cargos secundários, terciários, sei lá, para satisfazer suas vontades e o povo, vivendo fantasias, novela em novela, uma mídia evidentemente a serviço de patrocinadores, não via isso. Até que nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha. Essa foi a derrota mais didática que o Brasil teve. E daí para frente, a coisa foi explodindo. Mais ainda porque hoje, graças à internet, as redes sociais que eles tentam bloquear de todas as maneiras possíveis, qualquer um pode saber o que está acontecendo há alguns segundos atrás na China, por exemplo. Se hoje a garotada usa o celular mais para namorar, isso vai cansar, vai mudar. Nós temos a esperança de mudanças colossais. É uma das boas coisas que nós tivemos nesse período, não importa de que maneira, a multiplicação de operadoras de telefonia. E a entrada, graças a polos de pesquisas sensacionais, principalmente nos Estados Unidos, e sistemas de comunicação que eu não uso, até por impossibilidade de ouvir direito, enxergar direito. Mas nós estamos num momento extremamente delicado. Tenho até pena dos repórteres, dos comentaristas políticos, das editorias dos jornais, que nós temos, porque cada dia uma surpresa nova, a cloaca, esse lixão se abriu. E agora, fazer o que? O ideal seria que o poder judiciário realmente, talvez até de forma não muito constitucional, assuma o comando e disciplina, parece, para valer. Porque eles são perfeitos? Não, de modo algum. O poder judiciário também é vítima da sociedade que ajudou a criar, o que existe. Nenhuma instituição em si é culpada das coisas todas. Só aquelas criminosas, de fato, podem dizer que o objetivo é matar, é arrebentar, explodir tudo. Então, as nossas instituições, ONGs, elas têm nos seus estatutos as melhores intenções. Mas até o Edibirto, a Braskem, por exemplo, que é uma das que está na Lava Jato, aí que apareceu lá nas Zelotes. Se vocês virem lá o lema da empresa, ela é boa, perfeita, quer fazer o bem para todo mundo. Essas coisas de planejamento estratégico e palavras de ordem que só funcionam se as pessoas realmente quiserem. Então, gente, aproveitem o tempo, vejam filmes, refresquem a memória. Vejam, aqui, principalmente nesse filme, que o absolutismo se foi bonito, se graças a Colbert e outros, levou a França a uma condição de potência até tecnológica, acabou gerando a própria destruição. dialética? Não. É a empresa familiar que se desmancha. Fez 15, ele fez 16. Entre tomates e coisas, acabou perdendo a cabeça. Então, nós temos sempre que cuidar com as trapaças que nós mesmos produzimos inconscientemente. E pensar, depois dessa crise que, na minha opinião, é maravilhosa porque ela viabiliza o novo Brasil, por outro lado, é uma tragédia porque é só andar pelas ruas e a gente vê os efeitos negativos dela, que ainda não aconteceram, os piores, que no Império Financeiro, ao gosto de quem está mandando de fato, a miséria não é problema. A hora que acabar o seguro-desemprego e tudo mais, muita gente vai ter uma transformação de comportamento dramática. Afinal, todos têm o sonho de poder viver. Ninguém vai morrer de fome olhando para o céu. Essas coisas até pode ser que aconteçam, mas é uma utopia. E nós não produzimos tanto lixo assim para viabilizar milhões e milhões e milhões de catadores de lixo. Acho que o modelo econômico está errado, mas era preciso haver uma brecada na orgia que levou o Brasil a gastar e perder muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura